Ministro do Turismo confere pavimentação na linha Tapera. O ministro do Turismo, Celso Sabino, visitou a obra que leva cerca de 7 quilômetros de pavimentação para a linha Tapera. Os trabalhos estão sendo realizados com recurso do governo federal e contra a partida do município. A obra é importante para o turismo rural de Gramado, já que a rota faz parte do roteiro. Durante a visita, o ministro destacou o compromisso do governo federal em promover melhorias que agreguem para o setor turístico.